Olá a todos, o meu nome é Cristóvão Larussa, sou chefe proprietário dos restaurantes Caravel e Capitão Leitão em Belo Horizonte e a minha dica do chefe hoje é como preparar um peixe escalfado ou poché a acertar sempre no ponto do peixe. Vamos lá? Então eu tenho aqui hoje uma posta de lombo de tainha e tenho aqui um caldo de legumes que já está a ferver. Este caldo pode ser de legumes ou pode ser um caldo de frango, de galinha. Para uma posta deste tamanho, que temos mais ou menos aqui 2 cm, eu vou deixar 6 minutos, em torno de 6 minutos. Assim que o meu caldo estiver a ferver, eu desligo o caldo, entro com o meu peixe com a pele virada para cima, tampo e dou on no meu timer. Passaram os 6 minutos de cocução, vamos tirar então o nosso peixe com a ajuda de uma escumadeira, com cuidado. Vamos correr aqui. E é isso gente, a pele agora, olha como é que a pele sai. Pele impecável por inteiro, sinal que a nossa cocução foi perfeita. Vamos ver se se lascou, se ficou bom. Então está aí o nosso peixe todo a abrir em lascas. Espero que gostem. Agora a gente pode finalizar. Então essa é a minha dica do chefe de hoje. Espero que gostem e que a partir de agora prestem mais atenção aos tempos de cocução do peixe. Obrigado.